E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje no Panelão Unidade do Centro Hoje eu vou comprar aqui, fazer compras para o meu churrasco no final de semana E é claro, aproveitar as ofertas do Natal Panelão Vem comigo! A campanha Natal Panelão vai até o dia 31 de dezembro E está sorteando prêmios de 5 a mil reais São 100 mil reais que você pode ganhar fazendo compras aqui no supermercado Basta ter o seu CPF cadastrado no fundo de vantagem do Panelão E claro, ir ao aplicativo instalado no seu smartphone Carne de qualidade é aqui no Panelão Como eu disse, estou garantindo o meu churrasco no final de semana E olha só que maravilha! Olha aqui, o meu churrasco já está garantido Quer carne de qualidade? É aqui no Panelão Para você ter direito a passar na roleta virtual e concorrer a prêmios Você precisa informar do vago da compra o seu número do CPF E para você botar a roleta virtual Basta você acessar o aplicativo Anelão Clube de Vantagens e fazer a leitura do QR Code Viu só como é fácil? Basta seguir esse passo a passo E você pode concorrer a muitos prêmios Aqui no supermercado Panelão E você pode concorrer a todos os prêmios 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 Obrigado.